Agora nós vamos falar da Expo 3, viu gente? É isso mesmo, a 43ª Exposição Agropecuária aqui de Três Lagoas. Pra gente falar um pouquinho sobre este evento, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Kennedy Martins, que é o presidente do Sindicato Rural aqui de Três Lagoas, com quem a gente conversa agora, pra saber um pouquinho mais da programação e como será a exposição neste ano, Kennedy. Apesar da pandemia, o Sindicato Rural de Três Lagoas resolveu realizar esse evento que já é tradicional na cidade, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, o ano passado a gente não teve a nossa Expo 3, que seria a 43ª edição, né? E por conta disso, esse ano a gente resolveu fazer em um formato diferente, pra não ficarmos dois anos seguidos aí sem o nosso evento, que inicia hoje... Vai até quando? Vai até dia 27 de junho. E como será a programação? Como vocês vão fazer o evento, Kennedy? Então, na verdade, a nossa primeira programação do evento, ela começou agora, começa às 8 horas da manhã, que é uma oficina de drones, né? Então, nós teremos aí todas as palestras em formato online e alguns eventos aí presenciais, todos respeitando as normas de biossegurança, né? Então, teremos aí algumas oficinas, hoje é de drone, temos alguns dias de campo. A nossa programação das palestras inicia hoje com a primeira palestra, que é a que vai falar sobre abordar o nosso tema geral, né? Nossa Expo 3, esse ano, ela tem um tema geral que é desafios climáticos na agropecuária, que vem sendo bastante discutido entre os produtores, entre todo o setor. Amanhã, na terça-feira, nós teremos outra oficina que é de combate e prevenção a incêndios, né? Ano passado nós tivemos um grande problema aí no município e na região, só entre as lagoas foram mais de 10 mil hectares que foram incendiados. E esse ano a gente, o Sindicato Rural, entendeu que o nosso papel também é participar de uma campanha, principalmente de conscientização, né? E treinamento para produtores, funcionários se capacitarem para ajudar caso necessário. Pois é, a gente até falou agora há pouco, né? Do inverno, a chegada do inverno, que será seco neste ano. E tem uma preocupação, inclusive, com a crise hídrica também, falta de água. A gente até falou das queimadas que aumentam nesse período de inverno. E é uma preocupação realmente, né? A Mato Grosso do Sul, inclusive, o próprio governo do estado já lançou aí um planejamento por conta disso. É uma situação preocupante e é interessante vocês abordarem esse assunto, né? Com certeza, Ana. Há dois meses atrás, a gente entrou em contato com o pessoal da Reflore, né? Que é a Associação de Florestas do Estado do Mato Grosso do Sul. E eles estavam já iniciando essa campanha e o Sindicato Rural decidiu apoiar aí, passando algumas ações aqui para o município, inclusive, participando, o dito Mário da Reflore, irá participar conosco aí da nossa Expo 3. Quem quiser participar, Kennedy, por exemplo, dessa palestra, como que faz? Então, as lives vão ser transmitidas todos os dias a partir das 19 horas no nosso canal no YouTube, né? SITL. Hoje, inclusive, quem quiser entrar, ela já está toda com a nossa agenda, né? Então, todos os dias, às 19 e às 20 horas, teremos nossas lives. Essas oficinas, como a gente, para respeitar as normas de biossegurança, todas elas têm uma limitação de pessoas, né? Então, para que você faça a sua inscrição, entre em contato com o Sindicato Rural, 3521 4049, para reservar uma vaga para poder participar. As oficinas serão presenciais? Isso, teremos oficinas dentro do Sindicato Rural e teremos um mini dia de campo, né? Em algumas propriedades aqui em volta da cidade, que também serão práticas aí e com um número máximo de 20 pessoas. Paga algum valor para participar ou não? Não, todo o evento, ele é de forma gratuita e teremos dois eventos aí ainda no final da Expo 3, que serão beneficentes para a gente tentar ajudar instituições aqui do município. Que maravilha! Você estava falando da programação, né? Eu até gostaria que você continuasse falando da programação. Você já falou dessa questão das queimadas, dos incêndios. O que mais vocês vão abordar durante essa semana, Kennedy? Então, na terça-feira amanhã também, teremos o nosso primeiro dia de campo, que será sobre confinamento, que é uma estratégia para os pecuaristas no período do inverno aí, né? E às 19 horas, teremos a palestra aí sobre estratégias lucrativas para os desafios climáticos na agropecuária. Que a gente vai abordar um pouco da assistência técnica que o Sindicato Rural, junto com o Senar, oferece de forma gratuita aí para os produtores, auxiliando os produtores a desenvolverem estratégias dentro da propriedade para passarem por esse período do ano, né? De estiagem. Já na quarta-feira, nós temos uma oficina Mulheres em Campo, né? Que vai ser feita aí na quarta-feira, é o dia dentro da Expo 3, o dia das mulheres, né? Então, nós temos o dia de campo das mulheres, temos essa oficina Mulheres em Campo, e temos à noite, né? Às 19 horas também, a palestra sobre mecanização atual e pulverização inteligente, que vai ser dentro do Encontro das Mulheres, que é organizado pela Matreo, né? Então, é interessante a gente falar também, Ana, que apesar de a gente ter passado por um formato diferente agora, nós mantivemos aí a estrutura da Expo 3, né? Todos os dias que tinham no formato presencial, eles permaneceram aí da mesma forma. É o novo normal, né, Kennedy? Tem que se adaptar, né? Com certeza. E na quinta-feira, nós temos aí o dia de campo sobre irrigação, será na Fazenda Terra Roxa, né? E temos também o nosso dia de campo de combate e prevenção a incêndios, que vai ser feito no município de Selvira, ali perto do Cazuza, né? Porque a gente vai ter a questão de uma queima controlada para poder fazer na prática aí esse treinamento, que será executado pelo Corpo de Bombeiros, né? E já estamos, esse dia de campo já está todo preenchido com as 20 vagas. E na sexta-feira, nosso último dia de palestra, né? Nós teremos a palestra O Futuro do Produtor com Pagamento de Serviços Ambientais. Esse dia é o Encontro dos Jovens. Nós estamos aí agora na nossa quinta edição. E a gente vai tentar falar um pouco sobre esse mercado de trabalho que é novo, né? E que tem tudo para ser muito atrativo aí para os jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho. E para os produtores também, que são poucos os produtores que conhecem esse setor aí de pagamento por serviços ambientais. E aí no sábado e domingo, no sábado a gente tem o primeiro leilão digital com o nosso novo parceiro Leilo App. Vamos fazer um leilão pelo aplicativo, pela plataforma deles. Toda comissão que a gente receber desse leilão será revertida em cestas básicas, né? E no domingo nós temos o nosso Festival da Carne, que já também é tradicional dentro da Expo 3. E agora a gente está fazendo um novo formato também, que é em drive-thru, né? Para não gerar aglomeração. Serão aí 11 entidades participando, né? 600 convites, 600 kits sendo vendidos. E todo o lucro também desse evento será revertido em cestas básicas. Os dois eventos beneficentes serão para a APAI e para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Que legal, que maravilha. E nesse formato drive-thru, gente, as pessoas passam lá, pegam a sua carne, né? Seu alimento e já vai, né? E isso, Kennedy? Isso, é drive-thru mesmo. Não tem acesso, não tem... Só dentro do carro mesmo, né? Até para evitar aglomeração, dentro das medidas de biossegurança. E qual que é o valor? Então, o valor hoje, ele é 70 reais, né? E vai servir, serve duas pessoas, bem servido. Então, quem quiser adquirir, pode entrar em contato com qualquer uma das instituições que estão participando, né? São 11, como falei, inclusive o Sindicato Rural é uma delas. Para saber quais são todas as instituições, a gente tem lá nas nossas redes sociais, mas tem o Brutus, tem o Rotary Costa Leste, tem as maçonarias. E aí, também é importante falar que nós não vamos estar vendendo no dia. A gente vai estar vendendo antes, para que não haja desperdício, né? Já que a gente está trabalhando com um... Sim, para saber o total que vocês devem assar, né? Certo. Mas, normalmente, a gente falta, né? Quando era presencial, chegava no dia do evento, o pessoal ligava e falava, ah, não tem mais convite? E não tinha mesmo. Então, é um evento bem bacana que a gente decidiu também manter dentro do... E quem vai preparar ali? Quem vai assar? Então, são as 11 instituições. As 11, cada uma que vai... Cada instituição vai assar para 50 pessoas, né? Então, cada instituição tem 50 convites. E só a equipe do Brutus, que irá assar para 100 pessoas aí. Então, a gente também está vendendo parte desses convites. Mas, vai ser bem bacana. São quatro tipos de carne. Tem ovinho, frango, linguiça e carne bovina. Então, quem tiver interesse, é só procurar a gente aí, o Sindicato Rural ou uma dessas instituições. Que maravilha, né, gente? Isso é bacana, porque apesar da pandemia, a gente sabe que as coisas precisam continuar funcionando, as atividades têm que continuar funcionando. No ano passado, o Sindicato Rural não realizou, né, Kennedy? Por conta que foi o início, tudo muito novo. Agora, dentro do novo normal, com as medidas de biossegurança. E já é uma tradição. A gente já sabe que, com o passar dos anos, a exposição, ela já vem mudando o seu formato, né? Antigamente, tinha shows, né? Era um evento muito aguardado. De uns anos pra cá, passou a pena ser voltado mesmo para a classe dos pecuaristas mesmo, né? Com os leilões. E agora tem essa pandemia, então, tudo novo se adaptando, né? Com certeza, né? Desde 2016 pra cá, né? O Sindicato Rural entendeu que o nosso papel seria apenas fazer um evento técnico, né? E deixar a parte festiva aí, no caso, é terceirizado. Então, de 2016 pra cá, o nosso evento ficou separado. Então, por isso que algumas pessoas, às vezes, escutam o Expo 3 ainda e pensam em shows, né? Mas hoje é 100% técnico mesmo. E esse ano vai ser no formato digital, né, gente? Quem quiser acompanhar, claro que vai ter algumas palestras presenciais, mas pra isso, as pessoas precisam entrar em contato com o Sindicato Rural antecipadamente, fazer ali o seu cadastro, o seu agendamento. E quem quiser acompanhar nesse formato digital, essas palestras, enfim, esses cursos, deve acessar as redes sociais do Sindicato Rural, né? No YouTube do Sindicato Rural. A partir de hoje, então, começa toda essa programação. Pra quem tem interesse, né? Quem quer buscar mais conhecimento, isso é importante. Às vezes a pessoa tá em casa, de boa, tem um computador, tá com celular. Acompanha, vale a pena, viu, gente? E quem quiser participar também, é de graça, não paga nada, mas entra em contato com o Sindicato Rural. Então, essa semana inteira, tem programação, em comemoração, a 43ª Exposição Agropecuária das Lagoas. E o Sindicato Rural, né, Kennedy, esse ano, na verdade, tá bem parceiro da sociedade, fazendo um trabalho bacana, cursos, inclusive, gratuitos, têm sido oferecidos pra comunidade de um modo geral. Muitas pessoas estão participando, inclusive, desses cursos, né? Com certeza, Ana. Apesar da pandemia, o Sindicato, ele não parou as suas atividades, né? Sempre fazendo todos os seus eventos agora com uma diminuição de público, né? Os cursos mesmo de capacitação, a gente tem trabalhado com 60% das pessoas. Mas é igual você falou, né? O Sindicato vem trabalhando há alguns anos pra conseguir não só atender os produtores rurais, mas a sociedade em si aqui, Três Lagoenses, que tenha interesse em saber um pouco mais desse setor.